Ah, você vai comer sim, porque se você não comer, você vai ficar com fome e ainda vai apanhar. Já vou colocar aqui pra você. Mas, Julia, eu não posso comer ração de cachorro. Você vai comer sim. Come agora, seu adultado nojento. Come, come. Vai, se você não comer... Não come, minha filha. O que que é isso, Julia? Por que que você tá fazendo a sua irmã comer ração de cachorro? Você não sabe que ela vai passar mal por causa disso? Você não pode fazer isso com a sua irmã. Por que você tá sendo tão cruel? Eu nunca te ensinei isso. Nunca te fiz comer ração de cachorro. Vem comigo agora que a gente vai ter uma conversa séria. Anda, anda, vamos!